Contratar alguém é das tarefas mais importantes e mais delicadas de um Departamento de Recursos Humanos. Os recrutadores são responsáveis por encontrar uma combinação de competências técnicas com soft skills que se encaixem perfeitamente na vaga disponível e na cultura da empresa. E este processo não é fácil. Publicar ofertas de emprego, criar diferentes fases de seleção, ver todas as candidaturas, entrevistar, dar feedback, enfim, é fácil perder-se o fio à meada. Felizmente, hoje em dia podemos contar com a ajuda da tecnologia para tomarmos melhores decisões e para mantermos todo um processo de recrutamento mais organizado. Neste vídeo conto-lhe tudo sobre o ATS, o que é, porquê é tão importante e como funciona na prática. Fico desse lado. ATS significa Applicant Tracking System e trata-se de um software de gestão de processos de recrutamento e seleção que guarda, lê e classifica currículos de forma a que as empresas possam contratar as pessoas certas. Na Factorial, levámos esta funcionalidade mais além e oferecemos um serviço tudo em um, que vai desde a escrita de uma oferta de emprego à incorporação e integração de um novo funcionário na empresa. Realizar um recrutamento com a ajuda de um software ATS otimiza os processos, tornando-os mais fáceis, mais rápidos e mais eficazes, permitindo que os recrutadores tomem melhores decisões e contratem as pessoas certas. Páginas de carreiras desorganizadas, ofertas de emprego pouco claras, perda de currículos nas caixas de entrada ou falha nas respostas aos candidatos, são coisas facilmente evitáveis com esta tecnologia. E é importante que se evite mesmo, porque tudo isto afeta a aquisição de talentos e a experiência dos candidatos, que, se for má, pode prejudicar a reputação da empresa. Numa pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos, 42% dos inquiridos disseram que não voltariam a procurar emprego numa empresa onde tiveram uma má experiência de candidatura e 9% foi mais além e disse mesmo que não recomendaria sequer a compra de um serviço ou de um produto dessa empresa. Algo que normalmente deixa os recrutadores um pouco reticentes relativamente a esta tecnologia do ATS é que, geralmente, a seleção dos candidatos está dependente de algoritmos e das palavras-chave que são usadas ou não nos currículos, o que pode levar a que bons candidatos acabem por ser descartados. Tivemos isso em conta e, na Factorial, o software ATS permite organizar os candidatos, filtrá-los por competências ou requisitos, mas não descarta nenhum. A decisão final será sempre sua. As plataformas de ATS têm o poder de transformar as tarefas, que até agora eram feitas de forma manual, em atividades rápidas e eficientes, ajudando a evitar erros e a poupar o seu tempo para que o possa investir em coisas mais úteis, como estratégias para a retenção de talento, por exemplo. Portanto, com o software ATS da Factorial pode acompanhar todas as etapas de um processo de recrutamento, organizar todos os dados de todos os candidatos num só sítio, criar uma página de carreiras personalizada e mais eficaz para encontrar os melhores talentos, ter uma vista geral sobre todas as ofertas de emprego abertas e todos os candidatos a cada oferta. E o processo? Extremamente simples. Basta criar uma oferta de emprego, criar um formulário de candidatura, definir as etapas de candidatura e quais os responsáveis por cada uma delas, publicar a oferta numa página de carreiras personalizada, enviar emails automáticos e assim garantir que todos os candidatos recebem uma resposta, e por fim criar uma nova conta Factorial para a pessoa contratada numa questão de segundos. Portanto, usar um software ATS vai poupar-lhe tempo e dinheiro. Deixe-lhe na descrição abaixo um link para poder experimentar esta e outras funcionalidades da Factorial durante 14 dias sem custos. E se precisar de ajuda pode agendar uma demonstração gratuita. Espero que tenha gostado deste vídeo e espero que lhe tenha sido útil. Se gostou deixe-lhe aqui duas outras sugestões de dois outros vídeos que tenha certeza que vai gostar também. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos conteúdos da Factorial. Obrigado e até breve.